E aí a gente tem opções de movimentos. Existe um movimento que se chama, dentro do plano sagital, lógico, que é o primeiro que a gente está abordando, que se chama flexão. Essa flexão acontece com a diminuição do ângulo articular. Vou pegar aqui, já que eu estou sentado, um exemplo do cotovelo. Então a gente está aproximando uma estrutura óssea, um segmento do outro segmento, que é o antebraço, com relação ao braço. Então eles se aproximam. Essa diminuição, o aproximar, é a flexão. Tudo bem? Já aproveitando o gancho aqui, o afastar, que é o retorno, é a extensão. É o retorno da flexão. Então flexão aproximou, extensão distanciou. O eixo, que é um eixo sagital, ou seja, que está aqui assim, ele acontece justamente nesse plano. Então é uma dobradiça. Abre e fecha. E o eixo está no meio. É simples de entender. Esse tipo de dobradiça, esse tipo de eixo, alguns autores trazem como gínglimo. A palavra gínglimo é muito comum lá no joelho. Os estudos de joelho falam bastante sobre isso. O joelho funciona num tipo de articulação gínglimo. Quando essa articulação não está trabalhando nesse sentido, temos essa e essa disfunção. Aí entram os nomes das disfunções. Condromalácia, que gastou e agora o plano não está funcionando muito bem. Síndrome fêmuro patelar, ou seja, a patela está muito encostada com a tróclea, com a articulação, e isso está proporcionando algum atrito, o que proporciona uma dificuldade de movimento. Essa dificuldade de movimento vai desfavorecer o gesto ou a funcionalidade. Se essa funcionalidade for para um atleta, o atleta não vai executar esse gesto de forma correta. O que era essa pequena lesão vai passar para outras lesões, em outras estruturas corporais. E aí a gente vai trabalhando, e basicamente desenrolando mesmo, o raciocínio clínico. Que como a gente viu até aqui, uma estrutura depende da outra. Então não tem como separar tanto a boa função quanto a má função. Tudo bem? E aí eu coloquei nessa imagem aqui também um movimento simples, né? A gente pode fazer movimentos de flexo-extensão em inúmeras partes do corpo, mas essa imagem aqui é muito boa, porque ela mostra aqui o membro inferior. Deixa eu fazer uma reta aqui, né? Fica mais fácil de ver. Então imagine, imaginemos que isso daqui é uma forma de visualizar. A gente está vendo de látero para lateral. E aí nós temos um eixo aqui, né? Esse eixo aqui do joelho, está vendo? Vou pintar ele para ficar mais fácil de ver. Então o movimento de flexionar o joelho e estender o joelho acontece nesse plano. Então a gente tem, por exemplo, flexão do joelho. Então basicamente as pessoas no popular falam, dobre o joelho, flexão do joelho. Devolva o joelho para o ponto onde ele está. Pronto. Aí ali é a extensão do joelho. Ele voltou para a posição básica anatômica, ou posição fundamental, como a gente viu. Ou agora a gente sai do joelho e vai lá para cima, para o quadril. Então nós temos um outro eixo aqui. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma prêmio do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você. Inglês com aulas ao vivo, dois certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Esse outro eixo, ele permite flexão do quadril. Opa! Coxa subiu, né? Extensão do quadril. Voltou para a posição inicial. Aí tem uma outra terminologia que a gente ainda não viu aqui. Hiperextensão. Então ele chegou no ponto neutro, posição anatômica, então ele está em extensão. Hiperextensão. Aí ele dá aquele ponto para mais, que é o que está acontecendo aqui com esse membro. Ele saiu de um ponto, foi para um ponto, vou olhar só para a coxa aqui, foi para um ponto, retornou para esse mesmo ponto, e depois ele passou do outro ponto, que é a hiperextensão. Está legal? Então adiantamos um pouquinho aí da hiperextensão. Só organizar aqui, já fica na mão. Opa! Da mesma forma que eu não preciso nem dizer, né? A hiperflexão é basicamente a mesma situação da hiperextensão, então acho que já dá para ficar claro, né? Basicamente como elas acontecem. E aí agora vem alguns movimentos um pouquinho mais sofisticados, aí a gente já também trocou o plano, né? Já não é mais o plano sagital, e sim estamos no plano frontal. Esse plano frontal agora ele vai proporcionar alguns movimentos, então já vou colocar de forma prática aqui, né? A abdução, depois nós teremos a adução, depois nós teremos a hiperadução, depois nós teremos a hiperabdução. São palavras difíceis até, né? Teremos a flexão lateral, aí trocamos o eixo. Então vamos neste pontapé inicial aqui. São quatro situações. Então voltando aqui para a imagem, o membro aqui da nossa figura, o membro aqui da nossa figura, ele estava basicamente em posição anatômica, vou marcar aqui só a mão para não ocupar muito espaço da imagem, ficar mais claro quando eu subir. Então ele está em posição anatômica. Saiu da posição anatômica, ele veio com a palma da mão para a região medial do corpo, tudo bem? Esse movimento de ir para a região medial é a adução, que é esse primeiro que a gente está vendo. Aí ele saiu da medial e foi para a lateral, aí ele fez aqui, né? A abdução, na verdade, ele saiu daqui e foi lá para cima, essa imagem ele fez para cima. Ó, então ele abriu, então fica mais fácil as palavras, abdução, abriu, adu, ele fechou, voltou para a linha média. Depois ele está lá em cima e ele consegue fazer um pouquinho mais, então ele fez a hiperabdução, passou da linha média, ou ele estava lá embaixo e conseguiu passar da linha média, ele também fez a hiperabdução, que é essa opção que está aqui abaixo. Tudo bem? Então todas essas possibilidades de movimento, essas iniciais, elas estão acontecendo em torno de um eixo que está aqui no ombro e aí esse eixo basicamente ele tem um ponto fixo que a gente está chamando de plano frontal, lembrando que o plano frontal a gente está visualizando naquele corte que a gente chamou também de coronal e as coisas estão acontecendo ao redor desse eixo, vendo de lado ele está assim e as estruturas se movimentam ao redor desse eixo. Estruturas que eu falo é obviamente a estrutura articular, a própria articulação. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Está legal? E assim sucessivamente. E aí aqui finalizando, nosso último plano é o plano transversal, que vai acontecer muitas das rotações. Então a gente tem rotação medial, rotação lateral, que a gente também pode chamar de rotação direita, rotação esquerda. Tudo bem? E aí a gente tem o movimento de pronação, supinação. Tudo bem? Todos eles acontecendo dentro do plano frontal, ou, desculpem, do plano transversal. Então eu vou trazer essa última imagem aqui, só por curiosidade, e fica fácil de ver o corpo como um todo, né? Então nós temos aqui o corpo como um todo, então a gente está percebendo assim. Basicamente, então, Rodrigo, olhando as grandes articulações, então nós temos lá ombro, quadril, articulações menores, né? Cotovelo, joelho, como a gente falou, poderia incluir o tornozelo. Enfim, nós temos movimentos mais globais possíveis. Flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa. Tem um anterior aqui que eu acabei não comentando em nenhum momento, inclusive vou voltá-lo. Cadê? Que é a pronação e a supinação, que também está acontecendo em torno desse eixo. Pronação e supinação é interessante visualizar no antebraço, ou mesmo lá no tornozelo e pé. Pronação é colocar a palma da mão para baixo, como eu estou sentado aqui, né? As palmas da mão voltadas para baixo, ou seja, o antebraço girou em torno de um próprio eixo, né? A posição dos ossos rádio e una é como se eles estivessem se entrelaçando, né? Um está sobrepondo o outro, eles estão cruzando um em relação ao outro. Essa é a pronação, né? Palma da mão para baixo, fica mais fácil de entender. E aí, obviamente, palma da mão para cima é a posição de supinação. Curiosidades históricas, já que a gente iniciou essa aula falando de grandes estudiosos do século XVI, XVIII, então a supinação, a palavra supi, que vem de súplica, quer dizer a pessoa está, de certa forma, refém, ou ela está à mercê, ou ela, de certa forma, está submissa, né? De súplica, supinação, então palma da mão para cima. Pronado, é como se ele estivesse frustrado, introvertido, imagina? Então tudo isso vem de conceitos históricos muito interessantes, né? Então, para você entender o quanto isso é profundo. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por sete dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente. A Nova Classe